Olá rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês essa versão aqui do BlueStacks 4.240.5.1001 Mano, essa versão aqui, rapaziada, quase ninguém posta ela É uma versão totalmente, praticamente, tipo assim, escondida no caso Por quê? Eu achei ela em um site gringo Lógico que eu não vou mostrar aqui o site gringo, mas eu achei em um site gringo Não foi nem eu que achei, foi o Florinho, um amigo meu que vocês conhecem já Ele me mandou, Dex, posta essa versão que tá muito boa É uma versão que quase ninguém tem E mano, eu baixei ela, rapaziada, eu baixei ela É... e eu vou tá mostrando pra vocês se tá fechando aqui De novo aqui, ó, o instalador eu vou deixar pra vocês aí, troca, tá? Vou abrir aqui Beleza? Lembrando que eu... Minha resolução, 1499x1080, tá? Aqui no Engin, eu aqui, essa parte que eu não mexi Aqui eu deixei full 4 núcleos e full 4 de RAM Se você quiser mudar, fica a critério do seu PC aí, conforme você joga, tá bom? 240 FPS, ativar quadros altos, mostrar FPS durante o jogo e a configuração ABI Ela vem em automático, eu coloquei em ARM, beleza? Notificações, eu desligo tudo Preferência, não mexo, aqui também não mexo, aqui também não mexo Aqui, eu coloquei o ponteirinho aqui Ah, e... Aqui, ó Coloquei as ROG Phone aqui como dispositivo móvel, beleza? Então eu baixei o meu, o Free Fire aqui, tá? Pela Play Store, como vocês viram no início do vídeo, né? Eu baixei pela Play Store E eu vou estar testando aqui pela Play Store Pra ver como que o FPS vai ficar Porque todo mundo sabe que o FPS caiu muito Depois da penúltima atualização do jogo Ficou muito pesado e a gente teria que usar o Free Fire pela Huawei Só que o problema da loja da Huawei é que é muito acelerada a Sense E eu, como vocês sabem, eu jogo no MSI O MSI não precisa fazer isso Tanto o MSI como o 4.240 Só que não é essa versão aqui A versão anterior a essa, né? Anterior não 4.240.1002 0.30.1002 0.30.1002, acho que é isso E essa versão aqui, mano, nem eu nunca usei ela, rapaziada Então eu vou deixar pra vocês, vocês vão testar e vão me dizer se é boa ou se não for E se for boa, vocês vão comentar aí Se é boa, eu já vou logo trazer ela light pra vocês, beleza? Eu achei ela muito otimizada Quando eu instalei ela, eu já achei muito otimizada Vocês viram ali que ela abre muito rápido, beleza? Então aqui eu vou estar entrando na minha conta do Free Fire E já, já eu volto pra falar com vocês, tá? Bom, rapaziada, eu já voltei aqui, tá? Já tô na minha conta, já loguei Enquanto eu baixa as roupinhas aqui, tropa A gente vai estar configurando esse simulador aqui, tá bom? Passa a passa E vou mostrar pra vocês umas dicas aí que é muito importante É... Deixa eu só arrumar aqui o negócio da sensibilidade Aqui, né? Esse coleta automático, desliga tudo isso aqui Eu sempre falo pra vocês, rapaziada Muita gente ainda me pergunta Desliga tudo isso aqui, que isso aqui der Naquela hora que você tá passando por loot Ele pega o loot automático Então, aquilo lá faz cair muito o seu FPS, entendeu? Por exemplo, você trocando tiro com alguém Você passa o loot, o bagulho pega tudo sozinho, entendeu? Aí, ó Eu tô jogando no Ultra Caso você jogue no outro também Você vai se colocar certinho, tá? Vamos dar esse testando aqui, né? Vamos ver esse simulador como que ele tá Vou tá fazendo o HUD rapidão aqui, tropa Não vou mexer em nada, não vou trocar de lugar nada Pra ficar rápido o vídeo Só vou tirar as coisas da tela aqui Como eu sempre faço, ó Eu sempre aconselho pra vocês Tira pra cima da tela Arrasta lá na bordinha lá, ó E diminui o tamanho pra ele ficar fora da tela Por quê? Porque quanto menos coisas tiver no seu HUD aí No seu mapeamento Menos vai bugar, tá bom? Então, tira tudo que você não usa O analógico Deixe todo grande Arrasta ele pra fora da tela E diminui o tamanho Aí vai fazer com o seu bug Da lógica Diminuir muito Por quê? Diminuir Porque sumir ele não some, né? Ele sempre vai bugar um pouco Então, isso aqui faz ajudar muito Pra não bugar tanto, tá? Tá fazendo aqui, ó Sempre faz o HUD em Standard Beleza? Sempre, sempre, sempre Lembra disso aí Tá configurando o meu HUDzinho aqui, né? Básico Tá ligado É... Aqui Falado aqui, eu já tiro logo também Aqui é a mesma coisa, tropa Tudo que você não usar, ó Essas teclas aqui, ó Por exemplo, eu nem uso E o CTRL Principalmente o CTRL Vai bugar muito Tira tudo, tropa Beleza? Tira tudo Aqui Aqui, o analógico Não troca de lugar Só deixa pequenininho, tá? Pode deixar o mínimo que possível Ou ao mesmo É só um pouquinho aí Pra não ficar tão pequeno Beleza? Bom, aqui tá tudo certo Beleza Beleza Acho que é isso Aqui que faltou Beleza É... O meu botão de... O parar de partida Eu uso o F1 O CTRL, aliás Então eu toquei pelo F1 Ajustes Não aconselho vocês a mudar por enquanto Deixa assim Tá bom? E é isso Vou tá testando aqui Calma, esse padrão do emulador Não vou mexer Feito isso Vamos ver aqui se baixou alguma coisa, né? Vou tá pegando aqui Colocar uma roupinha aqui Ó, tá com uma roupinha nada a ver Vou pôr uma roupinha mais decente aqui Pra nós testar, né, rapaziada? Ele tá ligado, né? Ele tá ligado Nem é essa aqui que eu ia pôr também Nem é essa aqui Tá Vou pegar uma outra roupa aqui rapidão Tá da hora Mais ou menos Piorou Tava pior Tava feio Agora parece que foi pior do que tava ainda Tava tão bonito Quase piorou Tá bom É só pra testar mesmo Então eu acho que não tem nada a ver com Com Nada a ver com Com o negócio do boneco Se é bonito, se é feio, né? O negócio é testar e ver se é bom Beleza, é isso mesmo Vou tá entrando aqui numa partida É... Uma ranqueada, né, mano? Numa partida clássica aqui, ó Num contra-squad clássico Aliás, não Vou entrar na onda que tem o lobby, né? Pera aí Aqui no bermuda clássico Que já dá pra ver se vai cair muito FPS Aqui tá de boa 88 FPS 84 Tudo tranquilo Rodando no ultra E gravando em 60 FPS ainda Então isso aqui pra mim é normal, né? Vamos ver como é que vai se comportar em jogo A partir do momento que se comportar bem Eu já vou logo fazer uma versão light dela pra vocês, tá? Espero que vocês gostem da versão Comenta se você gostou Não esquece, por favor Vai tá me ajudando demais Bom, rapaziada Já tô caindo aqui, né? Tá caindo vários camaradinhos ali comigo, ó Cando aqui ver se eu pego algum loot Pra ver se é boa sensibilidade dessa versão aí Não sei como que vai se comportar esse blue sticks Como vocês sabem, eu tô jogando com a telinha assim mesmo, né? Eu jogo assim, eu não consigo jogar de outro jeito E é isso, bora que bora Vou pegar uma arma aqui Vou logo testar esse nosso simulador aí Pra ver como que ele vai se comportar Cadê os bonequinhos da galera aí? Um cara lá, dei Aí não Eu tô ia Copa 4 pra largar o outro Cadê o bonequinho? Duas 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 scar? Não é muito legal não, né? Mas fazer o que? Ah, esse aqui não valeu não Esse aqui é carta aminhada, pô Ai Engaçar Agachadinha do mal Daquele pique Primodelo Mais alguém aqui Só não sei na onde Se eu morrer agora Eu já testei pelo menos Ah, ainda dei um capo O cara ainda ia morrer, rapaziada Que como o cara tava com a WM aí Complicou pra mim Mas tá O cara pelo jeito Pelo jeito Vai jogar bem Mas bom O que interessa é que o emulador Tá muito insano Gostei muito Vocês viram que não tá ruim Vão testar e me dizer Se fica bom Pra vocês Vocês deixam aí Dex, ficou bom Traz uma versão light e tal Pronto Já vou tá trazendo pra vocês Beleza? É isso Fiquem com Deus Até a próxima Fui